Se a gente é só lembrar Fui ao sofrer, porém, se me viva a sonhar O amor que a gente perdeu Saudade tão sacia é bem Eu te amo, eu sou morrido E me mudou de assumir Ai, quem me dera, não quer No praço do meu jornal Saudade se vai doer Agora que tem de lá Mas ninguém pode viver Eu te amo